Amigos e companheiros do nosso canal, inscritos aqui no nosso canal, eu estou aqui hoje fazendo um flash-opinho especial, porque é com muita alegria, vendo a repercussão desse movimento de unidade da torcida jovem do Flamengo, já partindo agora para fazer uma unificação maior para a raça rubro-negra, para que elas possam voltar após a ir à Copa América, isso está assustando o time da Crefisa, aquela torcida organizada, financiada pela Crefisa, que pode botar faixa, pode botar bateria, pode viajar para o Brasil inteiro, financiada lá, até o samba é financiado. Eles agora, a partir do momento que nós já eliminamos o poderoso rival do time da Crefisa, mostrando que tem gente mais poderosa do que o poderoso, o time da Crefisa agora, a torcida organizada, dos bancos que estão financiando aí, tem apoio do governo federal, tem apoio do presidente da república, tem apoio do... 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 do sistema, é o time do sistema, é o time... é o time... é o... o Flamengo... e o que que é... por que que eles proíbe a torcida jovem, por que que eles proíbe a raça, proíbe as torcidas? Porque nós somos o povo, nós somos o representante do povo, e o Flamengo agora, com essa união, que vocês viram aí as imagens, partindo pra cima deles, vai gerar pânico naquele... naquela capital imperial do Brasil, onde tem muita grana. Então, meus amigos, o Flamengo unido é muito forte. Parabéns ao pessoal da torcida, parabéns a essa unidade que tá surgindo, e quero avisar ao pessoal que por enquanto tá liderando o Campeonato Brasileiro. A hora de vocês vai chegar. O Flamengo vai atropelar e nós vamos partir pra ganhar a Libertadores da América, Copa do Brasil e Brasileiro. Não vai sobrar nada pra vocês. Forte abraço, parabéns ao Grêmio Recreativo, torcida jovem do Flamengo, parabéns à raça rubro-negra, parabéns pela nossa união. Vamos em cima enfrentar o inimigo que tá lá na Crefisa.